Bom, gente, os deputados estaduais estão retomando o debate sobre a necessidade do governo federal investir na transposição do Rio São Francisco para o Piauí. O assunto está sendo tratado na Assembleia Legislativa. Vamos lembrar, já existem trabalhos de obras de transposição do Rio São Francisco, já abastecendo algumas cidades do Nordeste brasileiro, e o estado do Piauí pode ser beneficiado, Elivaldo Barbosa? Ah, sim, olha, nos projetos existem lá o eixo leste e o eixo sudeste, que já tem canais, inclusive, inaugurados, que vão lá para Paraíba, para Pernambuco, algumas regiões de Pernambuco e até Alagoas. Agora, o Piauí reivindica também um canal saindo do lago de Sobradinho, na Bahia, e beneficia as nascentes de dois importantes rios que estão no coração do semiárido piauiense. Esse debate ficou para trás, ninguém mais ligou, ninguém mobilizou mais a área de recursos. Então, nem se fala porque é uma obra bilionária, não é uma obra simples, é uma obra complexa, e que ela não pode ser uma obra estadual, é uma obra nacional, a concepção geral do projeto. O que o Piauí pode fazer agora? É fomentar, trazer à tona esse debate. É isso que pretende o deputado Bessar Filho, que mesmo sendo um parlamentar da oposição, do Progressistas, mas pretende trazer esse debate para, quem sabe, ganhar espaços no governo do Estado, abraçar essa ideia também e levar para um plano de investimentos do governo federal para incluir o Piauí nesse contexto da transposição das águas do Rio de São Francisco. Vamos ver o que disse o deputado Bessar. O motivo da audiência pública que a gente quer conversar, na verdade é um seminário que a gente quer conversar aqui na segunda-feira, é exatamente a gente procurar alternativas para amenizar o problema da seca, um problema que é corriqueiro, principalmente na região do nosso semiárido. E a gente também vai trazer à baila essa discussão, uma discussão antiga, que remonta já aos governos militares, quando se fizeram estudo de viabilidade da transposição do Rio de São Francisco. E lá constataram a viabilidade de fazerem três eixos, o eixo norte, o eixo leste e o eixo oeste. Hoje, o eixo norte e o eixo leste são uma realidade. E agora a gente quer trazer novamente essa discussão para que a gente possa unir forças e aí trabalhar o eixo oeste, que seria a transposição do Rio de São Francisco, a partir da barragem de Sobradinho, até levar águas para as nascentes do Rio Piauí e Rio Canidé. Então, é uma maneira da gente procurar trazer essa discussão, procurar sensibilizar as nossas autoridades e dar uma sugestão para que o nosso governador também abrace a ideia e leve até o governo federal. Olha, Elivaldo, eu acredito realmente que a transposição dos rios é uma solução, uma saída. Acho, por exemplo, a gente vê que com os estudos existe essa possibilidade do Rio de São Francisco que tem uma quantidade, tamanha de vazão ali, que você vê que realmente pode acontecer. Agora, tem custo, como você falou, impacto ambiental, que é uma coisa que sempre leva um grande debate. É um negócio de fato plausível? A gente está vendo aí um projeto que pode sair mesmo do papel ou em quanto tempo isso levaria para... Aí é um caso a ser discutido, é um caso a ser debatido. Não quero aqui ser pessimista, não, mas é uma obra bilionária. Depende aí de muitos fatores, como você mesmo elencou aí, alguns que são muito presentes no debate hoje e que criam aí amarras a muitos projetos que podem trazer benefícios à população, como, por exemplo, os estudos de impacto ambiental. Agora, que no mundo inteiro essa solução existe? Existe no mundo inteiro, transposição de rios, interligação de mananciais hídricos para garantir segurança hídrica às regiões que mais precisam daquela situação. Isso é solução tecnológica plausível em qualquer parte do mundo e não poderia ser diferente aqui nessa parte da região nordeste. Tornaria segura, em termos de volume de água, dois rios importantes que formam uma bacia importantíssima lá na região dos Semeares, são os rios Piauí e Canidé. Agora, como disse, o governo federal tem aí problemas enormes do ponto de vista orçamentário. Até hoje não decolou um programa de investimentos no país. Vive aí às voltas, pensando aí, buscando aí fontes de recursos para financiar, para botar em prática o PAC, a versão mais moderna do PAC. Então, não seria fácil incluir rapidamente essa obra de tamanho e magnitude e que beneficiaria bastante o Piauí. A ferrovia transnordestina, que já está em andamento, a obra já começou, inclusive, e ficou pelo caminho até agora, imagine você começar do zero. Começou no governo Dilma, não foi a obra? A presidente Dilma veio aqui, até andou numa locomotiva por lá e tal, mas vai lá agora, na região de Itaueira, você vai ver lá que a obra precisa ser recomeçada. Está longe de ser concluída. Se a transposição do Rio São Francisco chegasse a Livaldo Barbosa, seria por onde? Qual cidade, você acredita? Bom, partindo ali, poderia... Mais ou menos. São João do Piauí, São Raimundo, ali naquela região ali, para chegar nas nascentes dos rios Canidé e Piauí, seria bem na... Paulistana, talvez, ali, Paulistana de Sobradinho, ali na região de Paulistana, Queimada Nova, naquela região ali. Sabe, a pergunta para você é fácil, transnordestino ou transposição do Rio São Francisco? O que será concluído primeiro? O porto. Mas eu vou pontuar uma coisa, né? Acho que em 2022, era governo Bolsonaro, foi autorizado um estudo, né? Só o estudo, gente, era 4 milhões, quase 5 milhões, para fazer o estudo sobre essa mudança. Então, assim, são muitos recursos. E quem está capitaneando essa discussão? O deputado Bessá, que é da oposição. Se fosse uma prioridade para o governo Rafael, acredito que a missão teria sido passada para um deputado da base. Então, assim, ok, vai beneficiar o Piauí, é importante, o deputado tem que fazer o seu trabalho, é um representante da região, mas se a gente olhar a configuração de forças para fazer acontecer, teria que ser uma prioridade do governo estadual, mais o governo federal. Bancada federal. Bancada federal. Mas, assim, a discussão é importante, tem que ser feita. No entanto, a gente está fazendo aqui um prognóstico, né? De quais as chances disso, de fato, trazer um resultado a médio e curto prazo. A longo prazo, pode acontecer. Acho que a médio e curto, não. Mas é válida a ideia do seminário, do estudo, trazer à tona esse debate. Até mesmo nos projetos de maior volume de recursos apresentados, puxando essa ideia da Sábia aqui, recentemente, agora, na visita do presidente Lula à Teresina, a semana passada, O que aconteceu? O governador reforçou no seu programa de investimentos o intermodal do sul do Estado, que envolve ferrovia lá da região do Cerrado, rodovias, aliás, da região do Cerrado, a ferrovia transnordestina, o acesso ao porto via também férrea e também a hidrovia do Rio Parnaíba. Não tem a transposição do Rio Parnaíba. Agora, não que isso não possa ser incluído, ou debatido, ou discutido, é mais do que oportuna a ideia do deputado Bessá. Bom, agora vamos falar de Teresina. Vamos trazer imagens de audiência pública realizada para discutir a coleta de lixo em Teresina. A proposta foi do vereador Luiz Lobão, que afirmou que vai apresentar nesta quarta-feira um pedido de convocação da Prefeitura de Teresina para que os gestores possam esclarecer a situação da limpeza pública na capital. É a segunda audiência pública que é realizada na Câmara para discutir o tema. A Prefeitura de Teresina hoje não enviou representantes para discutir o assunto, então uma convocação deve ser apresentada pelos vereadores. É um entendimento feito pelos integrantes da casa. Agora eles serão obrigados a comparecer à Câmara de Teresina para prestar os esclarecimentos que forem necessários. A limpeza pública na capital vem sendo tema de discussão na casa há cerca de um ano. O contrato de longa duração entre Lito Sera e Prefeitura de Teresina encerrou no dia 10 de junho de 2023. No último ano, as duas partes têm celebrado contratos emergenciais com validade de seis meses para seguir prestando o serviço e não parar o serviço de coleta de lixo. Paralelo a isso, o edital de licitação para escolha e contratação de uma empresa para assumir os serviços nos próximos cinco anos está enfrentando questionamento do Ministério Público de Contas, que solicitou ao Tribunal de Contas do Estado um relatório, avaliando sua conformidade. Os questionamentos do Ministério Público de Contas são baseados em indícios que teriam sido os valores, não seriam os valores ideais, indícios de fraude, está aí avaliando essa questão. Enquanto avalia, não há uma confirmação de que isso tenha acontecido, mas enquanto faz a avaliação, vai sendo feito contratos provisórios em relação ao lixo na cidade de Teresina. Está sob risco, de alguma maneira, mas o serviço está acontecendo. Sabe, a Prefeitura de Teresina apresentou essa possibilidade de renovação de contratos de cinco anos já esse ano e é mais uma questão que a Prefeitura enfrenta num ano tão delicado como é o ano de 2024. Olha, trabalho de coleta de lixo é um trabalho essencial e é um trabalho que quando não é prestado ou não é prestado a contento ou há uma falha, por menor que seja, ela é perceptível para toda a sociedade e ela traz um reflexo para a gestão. Então, é um problema urgente, a gente entende que há outras dificuldades também políticas, mas a Prefeitura vai ter que encontrar uma solução. E aí a Prefeitura vai fechando um ano de primeira gestão de doutor Pessoa que vai buscar a reeleição, Elevaldo Barbosa. Uma relação bem complicada, a audiência pública com convocação da Prefeitura para falar do lixo é até o menor dos problemas que a Prefeitura enfrentou ao longo desses três anos e meio na relação com a Câmara. Até porque é uma licitação milionária, é muito dinheiro envolvido aí nessa operação que envolve a Prefeitura e as empresas que prestam serviço nessa área do lixo, na coleta de lixo da cidade de Teresina. Então, é uma situação complexa, se arrasta aí há quase um ano sem uma alternativa estável de processo licitatório. Então, é mais do que natural, mais do que normal e cumpre o papel a Câmara Municipal através do pedido do vereador Luiz Lobão e agora esperar. E junta aí o ano eleitoral, a campanha, convocação. Então, isso acaba sendo algo extremamente desagradável para a Prefeitura. Eu lembro que eu cheguei a fazer reportagem, sabe, no ano passado, na Secretaria da Administração, com esses contratos temporários, precários até, temporários de tamanho, volume de recursos. Então, é preciso que isso tenha um esclarecimento convincente por parte da Prefeitura, à Câmara Municipal e a toda a população teresinense. Outro assunto polêmico, a lei dos carroceiros. Vocês acompanharam, né, essa questão dos animais. Hoje, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, vetou o projeto de lei que proíbe o uso de animais em carroças. Os detalhes você vê aí no cidadeverde.com, reportagem de Alacena. Você aponta a câmera do celular para ver aí no QR Code que está aparecendo e ter acesso à reportagem. O uso das carroças, o uso dos animais, como tração, né, nas carroças, o projeto de lei que proibiu o uso dos animais foi vetado pelo prefeito. O secretário municipal do governo, Michel Saldanha, apresentou agora há pouco o veto ao presidente da Câmara, Enzo Samuel. Você está vendo aí nas imagens do cidadeverde.com. Segundo o prefeito, a lei é inconstitucional. Projeto de lei que propõe a proibição gradativa do uso de animais de tração, cavalos e burros, por exemplo, por carroceiros de Teresina, foi aprovado na Câmara Municipal de Teresina no mês passado. A proposta é de autoria da vereadora Tanandra Sarapatinhas, do Republicanos. A explicação da prefeitura é que o projeto tem vícios de iniciativa e foi considerado inconstitucional, pois cria despesas e não aponta soluções para o impacto financeiro. O projeto não disse de onde vai sair o dinheiro, em outras palavras, não disse de onde vai sair o dinheiro e por isso é inconstitucional. É uma regra relativamente básica, Elivaldo Barbosa, o parlamento não pode legislar gerando despesas sem dizer, olha, a fonte dos recursos serão tais. É verdade. Então, quando tem esse tipo de lei que gera custo, o normal é que a prefeitura apresente a Câmara e a Câmara aprove ou não aprove. Agora, essa decisão, de qualquer forma, apesar do argumento técnico, gera uma confrontação política, sim. Com certeza. Esperada a decisão, aguardada o veto, para mim não foi nenhuma surpresa o veto do prefeito doutor Pessoa ao projeto aprovado na Câmara Municipal, que teve o apelo de proteção animal, sim, o mérito, ninguém discute, ninguém questiona. Mas essas implicações jurídicas abordadas no veto, elas têm também as suas justificativas. inclusive justificativas técnicas. Agora, qual vai ser a consequência? Dois fatores. O político da base do prefeito doutor Pessoa na Câmara, porque esse veto vai ser apreciado no plenário, não é só vetar e pronto. Não, esse veto vai ser apreciado, ele pode ser mantido no plenário da Câmara Municipal ou pode ser derrubado. O prefeito já teve vários vetos rejeitados na Câmara Municipal. Poderá até ser mais um, ou não. Isso vai ser motivo das sessões animadas dos próximos dias na Câmara Municipal, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. E o outro aspecto também político, que a vereadora autora da matéria, a vereadora Tananda Sarapatinha, é hoje uma parlamentar de oposição, inclusive ligada ao pré-candidato, esposa do pré-candidato a vice-prefeito, adversário do prefeito doutor Pessoa. Então, não deixa também de ter essas implicações. É uma parlamentar de oposição à Prefeitura de Teresina. Embora isso ainda não tenha sido elencado como fatores para justificar o veto apresentado agora há pouco pelo secretário Michel Saldanha ao presidente da Câmara, Enzo Samuel. Agora vamos ver qual vai ser a reação da Câmara Municipal em relação ao veto do prefeito. E aí, Sabe, algum palpite do que a Câmara pode fazer diante desse veto? Olha, primeiro que seria surpresa se o doutor Pessoa não tivesse vetado, né? Foi um veto bastante anunciado, esperado. Acho que esse componente político é importante no sentido não de justificar o veto, mas seria difícil a gente pensar na via contrária. O prefeito doutor Pessoa vetaria um projeto de lei de um nome da base, isso não aconteceria, porque teriam conversas, diálogos. Agora, eu tinha conversado na semana passada com o deputado federal, Júlio Arco Verde, do Progressistas, e ele disse que ia, através de uma emenda dele em Brasília, enviar recursos para a Prefeitura de Teresina para poder custear o projeto. Existe essa proximidade política, inclusive, com o Júlio Arco Verde, o deputado Jeová Alencar, que é o esposo da vereadora Tanandra Sarapatins. Então, acredito que essa conversa demora, a emenda não sai da noite para o dia em Brasília, mas realmente a questão dos recursos já era algo dado também no projeto. Sabe-se a importância do projeto, a discussão que a cidade fez sobre esse tema, mas é preciso delimitar como é que vai ser feito esse custo. E a Prefeitura poderia custear? Poderia custear, mas teria que ser algo dentro da própria base, como veio um projeto de fora, na verdade, de uma parlamentar de oposição, que já foi da base, agora é da oposição, que a vereadora Tanandra Sarapatins, a gente sabe que, politicamente, não é possível. Agora, a Câmara, ela vive um clima, o Elivaldo está mais lá presente do que eu, mas hoje eu estive lá também, assim, se respira, se bebe água, se come eleição o tempo todo. Então, eu acredito que a posição da Câmara, ela não está solidificada, ela não está construída, mas a decisão passa por um cálculo eleitoral. É verdade. Em relação ao prefeito. Vamos acompanhar aí como é que será o comportamento da Câmara em relação a esse veto. A Câmara em relação a Câmara em relação a Câmara,